Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos. Tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Tornando-os possíveis. Vamos para cima. Está se divertindo, cara? Sim, você é hilário. Bela recepção. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Sr. Sullivan e Sr. Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata, século XVI, desenho elizabetano, inscrito com o lema de Sr. Francis Drake. Bom, parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam, como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Sully, isso é falso. Garanto a você, Sr. Drake. Opa, opa. Você está certo. Isso é falso como uma nota de três dólares? Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer ao seu cliente que fez merda. Vamos, Nate. Vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel. Peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faça o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom, é. Isso é irônico. Vamos. Você é um ladrão. Pode fazer. Esse aqui é meu. Isso, hein, você? Sima, vem. De novo. Ah, seu tagão. Vamos. Vamos descansar. Fudeu, meu amigo. Você já era. O que é isso? Vem, vamos sair daqui